Essa Noite Você chegava pra mim tão carente Com ansiedade, enchia de carinho Eu te abraçava e beijava tua boca Quando acordei, eu estava sozinho O que me aconteceu? Eu acordei sem você Rolando na cama, meu corpo suado de tanto Prazer O que me aconteceu? Eu acordei sem você Rolando na cama, meu corpo suado de tanto Prazer Edivaldo Lima É só paixão Essa noite eu sonhei com você Esse momento foi tão gostoso Cheguei a ter irá de prazer Esse momento foi tão maravilhoso Você chegava pra mim tão carente Com ansiedade, enchia de carinho Eu te abraçava e beijava tua boca Quando acordei, eu estava sozinho O que me aconteceu? O que me aconteceu? Eu acordei sem você Rolando na cama, meu corpo suado de tanto Prazer Edivaldo Lima Edivaldo Lima Amigo Amigo Tem que encontrar um novo amor Entenda Amigo Amigo Pra ver Pra ver ela com sorriso no rosto Mas nada adiantou Virou monotonia Entenda Entenda Se ela foi embora e lhe deixou Agora está nos braços de outro Você tem que encontrar um novo amor Entenda Se afoga na bebida não vai dar A dor A dor de perder A dor de perder quem a gente ama Só um novo amor pode curar Entenda Entenda Se afoga na bebida não vai dar A dor de perder quem a dor A dor de perder quem a gente ama Só um novo amor pode curar E essa vai pra todos os caminhoneiros O meu país Mais um dia distante de casa A saudade queima feito o Brasil Coração a mil Sou mais um caminhoneiro Eu não tenho paradeiro Vivo pelas estradas Desse meu Brasil Com a carreta carregada A quilômetro distante de casa Madrugada fria Peço proteção a Deus Que me leva pra minha família É lá que eu recarrego As minhas energias Sou caminhoneiro Rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros São os heróis dessa nação Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Rodando esse meu país Brindo com minha missão Sem meu caminhão Eu não sou feliz É só paixão Com a carreta carregada A quilômetro distante de casa Madrugada fria Peço proteção Peço proteção a Deus Que me leva pra minha família É lá que eu recarrego As minhas energias Sou caminhoneiro Rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros São os heróis dessa nação Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Rodando esse meu país Brindo com minha missão Sem meu caminhão Eu não sou feliz Sou caminhoneiro Rodando no meu caminhão Caminhoneiros, guerreiros São os heróis dessa nação Sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Rodando esse meu país Brindo com minha missão Sem meu caminhão Eu não sou feliz Brindo com minha missão Sem meu caminhão Eu não sou feliz É só paixão Olha eu não consigo entender A razão e o porquê Desse jogo Você diz que não acredita mais em mim E não põe a sua mão no fogo E não põe a sua mão no fogo Olha eu gostaria de saber O que levou você A girar sim Parece não ter sentimento Me impedindo mais um tempo Só pra fugir de mim E saio ao te procurar Não sei onde te encontrar Você erra e não assume E diz que a culpa é toda minha Em crise de ciúme E saio ao te procurar Nas esquinas Nas esquinas Em qualquer lugar Você erra e não assume E diz que a culpa é toda minha Em crise de ciúme Olha eu não consigo entender A razão e o porquê Desse jogo Você diz que não acredita mais em mim E não põe a sua mão no fogo Olha eu gostaria de saber O que levou você A girar sim Parece não ter sentimento Me impedindo mais um tempo Só pra fugir de mim E saio ao te procurar Não sei onde te encontrar Você erra e não assume E diz que a culpa é toda minha Em crise de ciúme E saio ao te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar Você erra e não assume E diz que a culpa é toda minha Em crise de ciúme E diz que a culpa é toda minha E diz que a culpa é toda minha E diz que a culpa é toda minha É só paixão É só paixão Deus é meu favo de mel É parte de mim Com as flores na primavera No nascer do sol No abrir da janela No meu jardim Você é o brilho das manhã A rosa mais linda Do meu jardim Você é minha joia rara Só você me faz feliz assim O seu brilho das manhã A rosa mais linda Do meu jardim Você é minha joia rara Só você me faz feliz assim E agora vou chamar o Dauchu do forró Pra cantar essa comigo Deixa comigo Edvaldo Lima É um prazer participar do sucedê Você é minha doce paixão É minha deusa Minha inspiração É parte de mim Demorei Mas eu te encontrei Fui feliz pela primeira vez Foi Deus que fez você pra mim Você é minha estrela É meu céu Minha luz Meu favo de mel É tudo pra mim Como as flores na primavera Ao nascer do sol No abrir da janela No meu jardim No meu jardim Você é o brilho das manhãs A rosa mais linda Do meu jardim Você é minha joia rara Só você me faz feliz assim Você é o brilho das manhãs A rosa mais linda Do meu jardim Você é minha joia rara Só você me faz feliz assim Edivaldo Lima É só paixão Olha amor, estou te ligando Só pra dizer que eu te amo Olha amor, não consigo viver sem você O meu dia tem sido um desatino As noites são tão frias sem você Eu não consigo mais dormir sozinho Sem o teu corpo pra me aquecer Você não sabe o quanto estou feliz De ouvir a sua voz Falando desse amor bonito Que a vida propôs pra nós Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Olha amor, estou te ligando Só pra dizer que eu te amo Olha amor, não consigo viver sem você Os meus dias tem sido um desatino As noites são tão frias sem você Eu não consigo mais dormir sozinho Sem o teu corpo pra me aquecer Você não sabe o quanto estou feliz De ouvir a sua voz De ouvir a sua voz Falando desse amor bonito Que a vida propôs pra nós Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Eu tô indo agora mesmo Sufocado de paixão Eu não consigo te esquecer Tô voltando pra você Que é a dona do meu coração Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Me aguarda que eu estou voltando Logo, logo eu estou chegando Desculpa que eu vou te ligar Eu não quero correr perigo Eu estou falando contigo Do meu celular Eu estou aqui na rodovia O carro a 120 por hora No raio tá tocando Aquela canção que você adora Eu estou curtindo a passagem Só ouço o barulho do motor Não vejo a hora de estar em seu braço E com você fazer amor Você sabe que eu te amo E o quanto que eu te desvejo Quando estamos juntos, cometemos loucuras Eu não sei viver sem teus beijos E o quanto que eu te desvejo Quando estamos juntos, cometemos loucuras Eu não sei viver sem teus beijos Edivaldo Lima É só paixão Me aguarda que eu estou voltando Logo, logo eu estou chegando Desculpa que eu vou te ligar Eu não quero correr perigo Eu estou falando contigo Do meu celular Eu estou aqui na rodovia O carro a 120 por hora No raio tá tocando Aquela canção que você adora Eu estou curtindo a passagem Só ouço o barulho do motor Não vejo a hora de estar em seu braço E com você fazer amor Você sabe que eu te amo E o quanto que eu te desvejo Quando estamos juntos, cometemos loucuras Eu não sei viver sem teus beijos Você sabe que eu te amo E o quanto que eu te desvejo Quando estamos juntos, cometemos loucuras Eu não sei viver sem teus beijos Meu Deus, obrigado por ouvir o meu pedido Por ter me dado a chance de eu voltar pro meu lugar Aqui eu convivo com a natureza E cuido da plantação Aqui eu fico à vontade Com a hospitalidade desse povo do sertão Aqui eu trabalho duro Mas não me sinto sozinho Qualquer lugar que eu estou Tô ouvindo cantar nos passarinhos Aqui a gente vive Aqui a gente não vegeta Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Aqui a gente vive Aqui a gente não vegeta Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Meu Deus, obrigado por ouvir o meu pedido Por ter me dado a chance de eu voltar pro meu lugar Aqui eu convivo com a natureza E cuido da plantação Aqui eu fico à vontade Com a hospitalidade desse povo do sertão Aqui eu trabalho duro Mas não me sinto sozinho Qualquer lugar que eu estou Tô ouvindo cantar nos passarinhos Aqui a gente vive Aqui a gente não vegeta Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Aqui a gente vive Aqui a gente não vegeta Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Leva uma vida simples Mas a felicidade é completa Edivaldo Lima Edivaldo Lima É só paixão Vou fazer essa canção Pra falar desse guerreiro Que foi um grande poeta Também um grande canto brasileiro Desde criança sempre fui seu fã Desci ouvindo as suas canções Por ele eu tive um grande respeito Também uma grande admiração Aqui ele escreveu sua história Na musga deixou um grande legado Eu tô falando de Milton Lama Esse cantor que foi muito apaixonado Aqui ele escreveu sua história Na musga deixou um grande legado Eu tô falando de Milton Lama Esse cantor que foi muito apaixonado É uma simples homenagem Mas é feita de coração Bota até algo em me criticar Mas para mim o que vale é a intenção Aqui ele cumpriu sua missão Agora descansa em paz Partiu entre já sendo seus fãs Principalmente aqueles De Santo Antônio da Barra Interior De Goiás Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Por mim será sempre lembrado Como um grande cantor apaixonado E defensor das mulheres Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Por mim será sempre lembrado Como um grande cantor apaixonado E defensor das mulheres É uma simples homenagem Mas é feita de coração Bota até algo em me criticar Mas para mim o que vale é a intenção Aqui ele cumpriu sua missão Agora descansa em paz Partiu entre já sendo seus fãs Principalmente aqueles De Santo Antônio da Barra Interior De Goiás Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Por mim será sempre lembrado Como um grande cantor apaixonado E defensor das mulheres Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Deus que ilumine seus caminhos Aonde você estiver Por mim será sempre lembrado Como um grande cantor apaixonado E defensor das mulheres E defensor das mulheres É só paixão Tô com saudade de você Vem correndo, vem me ver Já não sei mais o que eu faço Quero sentir o sabor do teu beijo E o calor do seu abraço Você chegou pra mim Você chegou pra mim tão faceira Com esse jeitinho brejeira Conquistou o meu coração Me prometeu me dar tanto amor Mas logo você se mandou E me deixou na solidão Não sei por que você foi embora Te dei tudo que você me pediu Mas você jogou tudo fora Agora eu te peço Volta pra mim por favor Eu já não suporto mais Viver sem o seu amor Estou com saudade de você Vem correndo, vem me ver Já não sei mais o que eu faço Quero sentir o sabor do teu beijo E o calor do seu abraço Você chegou pra mim tão faceira Com esse jeitinho brejeira Conquistou o meu coração Me prometeu me dar tanto amor Mas logo você se mandou E me deixou na solidão Não sei por que você foi embora Te dei tudo que você foi embora Te dei tudo que você me pediu Mas você jogou tudo fora Agora eu te peço Volta pra mim por favor Eu já não suporto mais Eu já não suporto mais Viver sem o seu amor Viver sem o seu amor Não sei por que você foi embora Te dei tudo que você foi embora Te dei tudo que você me pediu Te dei tudo que você me pediu Mas você jogou tudo fora Agora eu te peço Agora eu te peço Volta pra mim por favor Eu já não suporto mais Viver sem o seu amor Edivaldo Lima É só paixão Meu transporte é ecológico Comprei pra colomborar Apesar de ele não ter motor Como ele eu ando pra lá e pra cá O bom é que eu não gasto gasolina Também não preciso licenciar Não pago seguro obrigatório Também não é preciso paga IPVA Com ele eu faço atividade física E não polui o meio ambiente E quando o trânsito tá parado Eu ando sempre na frente Eu ando sempre na frente Minha gente Vamos ser mais consciente Pedalar vai bem pra saúde E não polui o meio ambiente Minha gente Vamos se conscientizar Pra o bem da humanidade Deixa o carro na garagem Deixa o carro na garagem E vamos todos pedalar O planeta tá morrendo Vamos gente Vamos gente te socorrer Não depende só de mim Depende tão bem de vocês O planeta tá morrendo Vamos gente te socorrer Não depende só de mim Depende tão bem de vocês Meu transporte é ecológico Comprei pra colombora Apesar de ele não ter motor Apesar de ele não ter motor Como eu ando pra lá e pra cá O bom é que eu não gosto gasolina Também não preciso licenciar Não pago seguro obrigatório Também não é preciso paga IPVA Com ele eu faço atividade física E não polui o meio ambiente E quando o transporte tá parado Eu ando sempre na frente Minha gente Vamos ser mais consciente Pedalar vai bem pra saúde E não polui o meio ambiente Minha gente Vamos se conscientizar Pra o bem da humanidade Deixa o carro na garagem E vamos todos pedalar O planeta tá morrendo Vamos gente te socorrer Não depende só de mim Depende tão bem de vocês O planeta tá morrendo O planeta tá morrendo Vamos gente te socorrer Não depende só de mim Depende tão bem de vocês Edivaldo Lima É só paixão Edivaldo Lima A Janaína me deixou Não sei mais o que fazer Sem a Janaína aqui Eu sei que vou morrer A Janaína me deixou Não sei mais o que fazer Sem a Janaína aqui Eu sei que vou morrer Já tem dia que eu não durmo Já tem dia que eu não como Quanto mais eu bebo Pra te esquecer Mais eu lembro do seu nome Volta logo Volta logo Junaína Não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você Do seu amor Dos seus carinhos Volta logo Junaína Não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você Do seu amor Dos seus carinhos Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sem o amor da Janaína Eu bebo Eu bebo Sei que não era minha sina Eu bebo Eu bebo Sem o amor da Janaína Já tem dia que eu não durmo, já tem dia que eu não como Quanto mais eu bebo pra te esquecer, mais eu lembro do seu nome Volta logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Volta logo, Janaína, não me deixe aqui sozinho Sinto falta de você, do seu amor, dos seus carinhos Eu bebo, eu bebo, sei que não era a minha sina Eu bebo, eu bebo, sei o amor da Janaína Eu bebo, eu bebo, sei que não era a minha sina Eu bebo, eu bebo, sei o amor da Janaína Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti